Músicos sergipanos pedem socorro. Carta aberta que será protocolada hoje no Palácio dos Despachos. Esses queridos amigos, essas queridas amigas, essas pessoas extraordinárias, artistas, pedem doação de cestas básicas. 7 e 11, balança aí. Olá, bom dia pra você, bom dia pra todos. Aqui em minhas mãos a carta que será protocolada hoje pelo Sindicato dos Músicos do Estado de Sergipe junto ao Governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju. Aqui eles fazem algumas solicitações. Que solicitações são essas? A gente vai saber agora com o presidente do Sindicato dos Músicos, o Tunico Saraiva. Tunico, entre as reivindicações, eu vi aqui que está inclusive a doação de cestas básicas. Isso, bom dia. Isso, bom dia. Estamos pedindo ao Governo do Estado, Sindicato dos Músicos, pede ao Governo do Estado de Sergipe que lance a cesta básica para os músicos que estão passando necessidade. Foram os primeiros a ser prejudicados e vão ser os últimos a sair da crise. E ao mesmo tempo estamos pedindo também questões do Governo contratar os shows dos músicos sergipanos e ser transmitido esse show direto das suas casas pelos portais do Governo do Estado. A questão do forró da Orla seria, aqueles artistas que fossem trabalhar no forró da Orla, o Governo adiantasse 50% desses cachês. Caso não acontecesse a festa, mas os artistas ficam devendo essas apresentações. O que a gente acha aqui do Sindicato que foi uma decisão muito precipitada do senhor Belivaldo, senhor, uma pessoa que tem uma boa visão das coisas, mas essa decisão foi muito precipitada. Tanto do forró da Orla como do forró caju. Eu acho que é uma decisão precipitada, podia adiar essa festa para outubro, para novembro, forró fora de época. Eu acho que tudo isso ia beneficiar o músico que recebeu essa informação muito brusca. Tem muitos músicos tristes, doentes até, músicos vendendo os instrumentos e não tem nem quem compra para comprar comida. É realmente lamentável toda essa situação, o Tunico. E a gente torce para que o quadro se reverta e para que a gente tenha toda essa situação solucionada. Tanto na área da saúde quanto na área cultural. Sem dúvida, o mês de junho, sem nenhuma festa, como é o que deve acontecer, vai ser muito atípico, muito diferente para todos nós, sergipanos. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Leonardo Barreto. Muito obrigado, Léo. Um bom dia para você. E isso, olha, se você soubesse o quanto isso me sensibiliza, a paixão que nós temos, né, pela música, o amor que nós temos para com grandes artistas. Imagina este momento tão especial. O Tunico falou, colocou de uma maneira muito, muito serena, muito equilibrada, absolutamente compreensível. É por aí, tenhamos nós este momento. Que a gente tenha muita solidariedade, acima de tudo, neste momento. E pensemos nas pessoas que precisam agora.